Fala pessoal, beleza? Galera, hoje vem fazer aqui um unboxing pra vocês do Mi Mix. Bom, eu acho que seja o Mi Mix, né? Se não for, ferrou. Mas eu acho que sim pelo rastreamento. Eu paguei R$199,00 de taxa, já incluindo os R$12,00 do correio. Então a taxa parece que voltou ao normal, tá? Tá vendo aqui, ó? Fui taxado e eu acho que é o Mi Mix. Vamos lá, se for, vai ser uma bela de uma surpresa pra essa semana. Eu já esperava ele já faz um tempo, eu comprei, eu comprei não. A Gearbest me enviou 34 dias atrás, né? Tá chegando hoje, então demorou 34 dias e foram R$199,00 de taxa nesse aparelho aqui que tem um aproveitamento de tela sensacional. Bom, vamos lá pra mesa pra ver se de fato é o Mi Mix. Bom, o pacote é grande, já havia falado pra vocês, o pacote é bem grande. E vamos lá, tomara que seja o Mi Mix, né? Vamos aqui pegar o Caniva e vamos começar a fazer uns cortes aqui. Vamos cortar aqui. Opa! Ó, cortamos até o plástico bolha aqui e vamos ver. O pacote é grande. Vamos lá. Tirando aqui. Vem aqui dentro o papelzinho que costuma vir aí do Delivery List. Plásticozinho bolha. E aqui está ele. De fato é o Mi Mix. Mix Designed by Mi. E caraca, les. Modelo de 256 GB. Valeu Gearbest. Galera, quem quiser comprar, link na descrição, beleza? Link na descrição. Esse smartphone aqui, ó, 6 GB de memória RAM. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. 6 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno. Caraca, velho! 6 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno. Tem uma tela de 6.4 polegadas. Que tem um aproveitamento muito bom. Bom, vamos lá. Fazer o cortezinho aqui. E aqui está lacrada de fato a caixa. E vamos lá. Ver, cai, filho. Sai, 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 sai. Vamos lá. Vamos saindo. Vamos tentar tirar ele daqui. Será que eu não sei abrir isso? Tem algum lacra a mais? Não, não tem. É só isso aqui de fato. Vamos lá. Caixinha aqui. Vamos ver onde a gente gira pra cá. Deixa eu ver. Aqui. Abre aqui. E aí está. A caixinha abre assim. Aqui está o Mi Mix. Deixa eu ver. Olha. A caixa abre desta maneira. Olha que interessante. Como que fica a caixa. O Mi Mix aqui. Aqui é o centro. Aqui deve ter alguns acessórios. Vamos ver o que vem aqui. Manual aqui. A chavinha pra tirar e colocar o SIM card. Com o manualzinho aqui. Vocês estão vendo aqui. É uma zoninha que está aqui. Mas é mais smartphone aquilo ali. Vamos abrir aqui pra ver o que tem aqui. Cabo. Bem acondicionado aqui. Um cabo USB tipo C. Cabinho USB tipo C. Tem mais coisas aqui dentro. Vamos ver o que tem mais aqui. Era pra sair, né? Vamos ver. Sai. Tá difícil. É o carregador que está aqui dentro. Então o carregador aqui. Deixa eu ver se tem informação. Se a gente consegue ver alguma informação de quantos watts. 5 volts, 2.5. 5 volts, 2.5. É, acho que dá 12 watts. Mais ou menos isso. Eu não sou muito bom nessas contas. Enfim. Carregador está aqui. Cabo USB. Vamos ver o que tem mais aqui. Não sei se isso aqui é de se tirar. Não sei. Estou com medo de estragar a caixa. Mas eu acho que é só uma almofadinha isso aqui. Né? Não tem nada. Não tem fone de ouvido. Vamos ver. Vamos tirar daqui o Mi Mix. Deixa eu fazer ele cair daqui. Vamos tirar. Caraca. Será que eu sou muito burro? Não. Está aqui, ó. É grandão. Cara, é grande, hein? 6.4 polegadas. Isso aqui atrás é ouro. É ouro. Mi Mix. Eu acho que não tem mais nada por aqui, viu, galera? Eu acho que é só isso. De fato, carregador, cabo. Acho que é só. Bom, se eu ficar devendo alguma coisa, vocês me estrangulem depois. Mas eu acho que é só isso. Olha aqui o Mi Mix. Vamos tirar aqui a película. Uou. Que bonito, hein? Que bonito. Vi nosso amigo Dudu Rocha com um desse aqui no Asus Onboard 3. Olha aí. Caraca. Bonito. Vamos ligar aqui porque a tela desse aparelho aqui é um destaque, né? Tomara que tenha bateria, mas deve ter. A câmera, lembrando, a câmera frontal fica aqui na parte de baixo, né? É uma coisa esquisita, mas é na parte de baixo. Você pode inverter ela pra fazer a selfie, mudando pra cima. E aqui na parte traseira, um flash dual tone aqui, que dá pra ver. Leitor de impressão digital aqui. E a câmera. É uma câmera de 16 megapixels, f2. A câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels. Olha lá. Vamos aqui abrir a câmera pra ter aquela noção de aproveitamento de tela, né? Caraca, velho. Olha aqui as bordas disso aqui. Quase não tem bordas. Quase não tem. Deixa eu ver se tem um modo aqui pra gente entrar aqui em configurações e deixar lá a tela maior ainda. Não tem... Os botões são na tela aqui, então não tem botões capacitivos, né? Deixa eu ver se tem aqui. Modos. Panorama, timer. Vamos ver aqui. Camera settings. Deve ter aqui resolução, saturação, sharpness. Picture frame. Enfim, depois a gente vai mexer nisso aqui. Então, lembrando que os botões são na tela, mas olha que qualidade de tela e que tamanho. Ele é basicamente do mesmo tamanho do Samsung Galaxy A9 que eu tive. É o mesmo peso. A9 pesa 210 gramas. Ele aqui pesa 209 gramas. Um grama de diferença. É bonitão, hein? Que beleza. Olha que aparelho lindo. Aqui embaixo a gente tem a saída de áudio, entrada pra USB tipo C, né? Não sei se sai áudio das duas saídas aqui. Tem a saída pra fone de ouvido aqui em cima. Parece que dois microfones na parte de cima ainda aqui, tá? Na lateral esquerda a gaveta pra colocar o SIM card. Aqui na lateral esquerda. Na lateral direita botão de volume que não tem rugosidade nenhuma e botão power, né? Botão de volume e botão power. Muito bonito. Aqui atrás escrito Designed by Mi. E vamos tirar esse outro adesivinho aqui também que não sei pra que tá aqui. Colamos aqui. É isso aí, galera. Mi Mix, então. Esse aparelho que é monstro. Snapdragon 821, 6GB de memória RAM, 256GB de armazenamento. Pra que que eu preciso de cartão aqui, hein, pessoal? Sem necessidade de expansão via cartão micro SD. Bom, já sabem, né? Vai sair review, vai sair primeiras impressões. Mas eu tô com um acúmulo de aparelhos aqui, ó. Dá pra gente até ver ali, ó. Olha ali na mesa. Tem seis ali esperando a sua vez. Mas é isso aí. Então esse foi o unboxing do Mi Mix. Se vier mais alguma coisa na caixa aqui, eu vou descobrir agora. Mas acho que é só isso mesmo. Aparelho, cabo carregador e transferência de dados. E o carregador propriamente se dizendo. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.